O AgroLink também está aqui na sexta edição da Pissu América, evento direcionado para a agricultura de precisão e máquinas precisas. E você é nosso convidado a conferir a partir de agora alguns dos destaques do que rolou aqui na sexta edição da Pissu América. Bom, mais uma vez então, Nometoque, população de Nometoque, os produtores rurais de Nometoque e as entidades de Nometoque mostrando a relevância daquilo que se produz de tecnologia e de agricultura nesta região e que obviamente se desdobra naquilo que acontece na agricultura de todo o Brasil. A agricultura de precisão, este sexto evento da Pissu América, mostra o quão rápida é a evolução deste segmento e efetivamente, através da adoção de alta tecnologia, é que seremos capazes de colocar a agricultura cada vez mais a par das demandas e desafios do século XXI. É uma honra muito grande estar participando deste evento, não só o evento é de uma magnitude extraordinária, como a cidade de Nometoque se torna uma referência. E nós, como produtores, então, nós viemos mostrar quais atividades que nós estamos tratando dentro do nosso sistema produtivo e que vem agregando em produtividade e diminuindo a intervenção exótica. Então, a gente está, vou participar de um painel que é a agricultura regenerativa, que a gente busca que o sistema se retroalimente. Então, menos fertilização, menos utilização de defensivos e com isso a gente tem uma diversidade maior de micro-organismos, tendo menos patógenos dentro do sistema. Nesta sexta edição do Opsul América, a comissão organizadora, nós chegamos muito satisfeitos a este momento, porque é o ponto culminante de mais de dois anos de planejamento e organização. Conseguimos trazer aqui o que tem de melhor em termos de painelistas, palestrantes, pesquisadores, agricultores que também trazem a sua vivência, sua experiência, seus sucessos e seus insucessos como conselhos para os produtores presentes. E chegamos muito satisfeitos pelo público que temos, 775 pessoas participando deste evento, de muito conhecimento, muita tecnologia e muita informação. Então, objetivo plenamente atingido. Obrigado.